Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, o programa Empresários em Destaque e é parceiro da Nível Cashback. Olá a todos, aqui Botini! Ai Botini, você veio, Botini sim! Cheio de novidades e notícias incríveis para você que é empresário, porque agora é hora de vender, vender, vender! Sabe qual é a melhor maneira de aumentar o seu faturamento? É ele, o Nível Cashback, ou melhor, ele oferece vantagens incríveis para a sua empresa, é o aplicativo do momento no Brasil! Aí você pergunta, como ele funciona, Botini? Muito simples, a sua empresa oferece cashback, o seu cliente se apaixona pela ideia e começa a comprar, comprar, comprar e a indicar a sua loja para os amigos dele! É moleza ou não é? É moleza, Botini! Então agora é só falar com o franqueado nível da sua cidade e começar a vender, vender, vender! Vem pra cá! Outras informações relacionadas a Nível Cashback você pode encontrar através do telefone que está aparecendo aí, daqui a pouquinho vai aparecer para você, nosso WhatsApp de contato! Hoje o programa Empresários em Destaque vai falar sobre a história da economia e também do mercado! Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, o meu amigo professor de Filosofia e também técnico daqui da casa, Marcos Dutra, quem desde já quero agradecer a participação! Muito obrigado pela presença, querido! Uma grande alegria e uma imensa honra! Obrigado Anderson, obrigado também a equipe aqui da Rádio Brasil, USB Notícias, e espero contribuir com os nossos queridos telespectadores, empreendedores, nas discussões acadêmicas e práticas também sobre a economia, sobre o mercado! Aliás, Marcos, você me deixa muito feliz aqui com a sua presença, quero aproveitar você que nos acompanha, uma grande oportunidade de mandar aqui perguntas e comentários para o Marcos, hoje nós vamos discutir o mercado sobre um ponto de vista mais teórico, um pouco mais diferente em relação àquilo que normalmente a gente faz, então é uma grande oportunidade de você também se aprofundar nessas questões que são realmente muito importantes. Mas eu quero começar aqui, Marcos, a nossa conversa sobre a história da economia, é sempre importante que a gente sempre se recorde que as primeiras relações comerciais, elas partiram a partir das trocas de produtos, o famoso escambo. E aí o tempo se passou e hoje nós chegamos às relações digitais. Eu gostaria que você fizesse uma fala introdutória no sentido de explicar quais foram as mudanças que aconteceram nesse período todo e os impactos disso na nossa sociedade. Nós tivemos ao longo da história da economia e do mercado várias mudanças políticas que repercutiram na economia, mudanças sociais também, mudanças culturais e tudo isso precisa ser levado em consideração ao falar do mercado. O que é o mercado? Longe de ser uma entidade abstrata, é a realidade da própria economia em si que reúne o conjunto de relações sociais dos indivíduos dentro de uma mesma comunidade e pensando a nível maior de várias comunidades entre si. O que é o que acontece lá na antiguidade, vamos pegar a idade antiga, vamos pegar até um pouco antes, lá dentro do período pré-histórico, no finalzinho do período pré-histórico, as sociedades hídricas, elas trocavam entre si os produtos agrícolas, porque não se tinha ainda essa ideia de dinheiro, de valor, que vai ser agregada a essas relações comerciais, depois nós tivemos dentro da própria idade antiga, vamos citar aqui os gregos, por exemplo, que também foram relevantes no comércio marítimo daquele momento histórico do período clássico, uma troca de produtos entre as várias sociedades gregas ao longo daquela região. E depois nós tivemos, na Idade Média, uma relação de mercado, uma relação econômica, de troca também entre a proteção do senhor feudal e a submissão dos servos, dos vassalos, toda aquela relação de vassalagem, aquela pirâmide social que todos nós recordamos aí historicamente da nossa escolarização, em que as pessoas buscavam a proteção e em troca disso serviam ao senhor feudal numa sociedade que também era agrícola, porque nós não temos ainda ali na Idade Média a Revolução Industrial, ela vai vir mais adiante. O trabalho era basicamente artesanal, ele era familiar, era um modelo de sociedade bem menos complexa do que vai ser a sociedade na modernidade e, sobretudo, no início da época contemporânea, com o surgimento do sistema mercantilista, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, com o surgimento dos burgos, dos burgueses, com as grandes navegações que vão fazer uma verdadeira revolução, não só na compreensão de mundo do homem europeu daquele momento histórico, mas na própria compreensão do que é o próprio lucro, do que é comercializar, do que é produzir. E depois nós temos a Revolução Industrial, que faz toda essa passagem do trabalho manual para o trabalho mecanizado, da mão de obra escrava para a mão de obra livre assalariada e isso vai tornando a economia muito mais abrangente e mais complexa, mas não é impossível de se entender, só para nós termos uma noção de como o mercado foi se adaptando às mudanças temporais e também espaciais, porque de uma sociedade para a outra, dentro de um mesmo momento histórico, nós temos práticas econômicas diferentes, como a prática econômica mercantilista inglesa e a alemã, por exemplo, e posterior à Revolução Industrial, nós temos também a criação das várias moedas, a ideia de valor que vai se consolidando, porque lá na antiguidade era um significado de pertença às moedas. Então, sobre essa questão da moeda, até queria aprofundar um pouco, Marcos, essa ideia, porque a gente vê que no início do surgimento da economia, como você disse, existia essa troca de insumos, de produtos. Com o surgimento da moeda, não somente ela traz um elemento do acúmulo de riqueza, como ela também traz um contexto de pertença. A pertença, pertença a um feudo, por exemplo, a um reino. E aí eu gostaria muito de saber, complementando a pergunta, a gente consegue ver, inclusive, no próprio Evangelho, essa relação, Jesus quando pede a moeda, ele sempre coloca a questão, explica que de um lado está cunhado a imagem de Deus e a outra de César. Ali já era, de alguma forma, a demonstração desse sentimento de pertencimento? Isso, porque o Império Romano foi um grande império do período antigo, tanto que a queda do Império Romano do Ocidente, na historiografia, é o marco final da Idade Antiga. O Império Romano era grandioso. E para manter o controle das suas regiões, a moeda também tinha essa finalidade, de facilitar a economia dentro do reino, que era um reino, apesar de dominado pelos romanos, era um reino diverso. Você tinha diversidades sociais, culturais, como no caso a sociedade judaica daquele momento a que Jesus pertencia. Sim, sim, sim. Eu quero aproveitar, Marcos, a sua presença aqui e te explorar, intelectualmente falando, o máximo possível, porque existem algumas concepções que a gente escuta muito. E, assim, por exemplo, o termo salário, ela vem da palavra sal, porque o pagamento dos soldados romanos eram feitas a partir de, acho que talvez de pacotes, de uma certa quantidade de sal. Como é que funcionava essa história? Isso, era feita a partir desses quantitativos, porque o sal tinha um significado dentro daquela sociedade. Se nós pararmos para pensar que você não tem lá naquele momento da história os recursos tecnológicos que nós temos hoje em dia, o sal, ele tinha serventia também de conservar os alimentos. Então, ele tinha um valor social e, ao mesmo tempo, econômico importante. Quem tinha mais quantidade de sal, com certeza, tinha a capacidade de poder conservar melhor os seus alimentos. Era uma questão de sobrevivência. Entendo, entendo. Agora, uma questão que você traz, e eu gostaria muito de saber, Marcos, é a seguinte, quando nós estamos num contexto de exploração, os reflexos das devidas economias dos países exploradores, de alguma forma ou como isso se refletia nos países que foram explorados? Nós temos o processo de colonização, que faz parte de um pedaço da história do mercado, que é o início ali do mercantilismo. Mercantilismo, aliás, é filho disso, né? Sim. E as grandes navegações é que oportunizam não só o comércio dos produtos que vinham do Oriente na Europa, mas também a descoberta de novas terras a serem dominadas, pela cruz e pela espada. Sim. E esse reflexo se dava na exploração dos recursos naturais, das matérias-primas, para enriquecer as metrópoles. Porque como é que se media a riqueza de uma nação na era moderna, dentro da modernidade? Pela quantidade de metais preciosos, como ouro e prata, que eram acumulados. E era uma economia voltada para a manutenção do Estado. E o Estado interferia nessa economia. Na quantidade de produtos que iam ser ali comercializados, as terras que iam sendo encontradas, iam ficando sob o domínio da coroa. E os burgueses dando todo esse suporte logístico para os reinos. E essa ideia do Estado como articulador principal da economia, depois vai ser contestada por Adam Smith no livro A Riqueza das Nações. Que ele vai dizer que, olha, economia de verdade não é aquela que somente acumula riquezas, mas é aquela que faz investimentos para produzir mais e produzir melhor. E o Estado não interfere na economia. Qual é a função do Estado nesse tipo de economia? É dar suporte para que o próprio mercado se autorregule. Daí vem a ideia da mão invisível do mercado, o mercado que se auto-organiza, a valorização da propriedade privada, que vai desembocar depois na própria Revolução Industrial, tendo os ingleses como pioneiros nisso. Agora, quando você coloca essa ideia de mão invisível do mercado, o Estado que de alguma forma vai regular, a economia que de alguma forma vai se autorregular, a gente precisa pensar também numa questão que eu vejo que é absolutamente importante colocar aqui na nossa discussão, a questão da sustentabilidade social. Porque de alguma forma, no meu ponto de vista, e gostaria até que você, ouvi-lo do ponto de vista como sendo um professor de filosofia, compreender esta relação econômica de exploração que, às vezes, pensa muito em acumular e não tem tanta preocupação com a distribuição. Porém, essa não distribuição, cedo ou tarde, vai repercutir na própria economia. Sim, porque a mão de obra era livre e assalariada, que ela não deixava de ser explorada e mal remunerada. Nós voltarmos lá na Revolução Industrial, nos seus primórdios. Nós tínhamos situações de trabalho degradantes, tanto que as leis trabalhistas, historicamente, são o resultado da união do proletariado, dos operários, na luta pelos seus direitos, a uma jornada de trabalho digno, a um salário digno, coisas que não estão muito distantes da nossa realidade atual. Isso, então, mas o que eu ia complementar com a pergunta, é falar, inclusive, colocar o IDH nessa história, o Índice de Desenvolvimento Humano, que tem relação direta, na verdade, no meu entendimento, e gostaria até que você me corrigisse, se eu estiver errado, mas, de alguma forma, é a tradução dessa relação de econômica versus desenvolvimento social. É isso? Isso. Crescimento econômico, a produção de riqueza de um país, ela é distribuída, ela é concentrada. A questão de sustentabilidade econômica, hoje, não só do ponto de vista ecológico, mas social, é importante para que a gente tenha equilíbrio. Não adianta nós acumularmos riqueza, no sentido de mantermos uma determinada classe social, detentora dos meios de produção, rica e cada vez mais rica, se a grande massa da população, que também produz essa riqueza através do seu trabalho, não tem o necessário para poder sobreviver e para poder construir o seu próprio patrimônio. Penso que, hoje, do ponto de vista econômico, é o grande desafio quando nós temos, na nossa atualidade, movimentos, ideias que defendem a questão do Estado mínimo. Na verdade, o Estado não tem que ser mínimo, porque, se ele vai ser mínimo para uns, ele vai acabar sendo máximo para outros. E para quem que ele vai ser máximo? Na verdade, o Estado, hoje, ele precisa ser equilibrado. E determinadas áreas estratégicas da economia precisam passar pela orientação e a organização do Estado, para que a gente tenha esse equilíbrio social da distribuição de renda. E distribuição de renda não é simplesmente um assistencialismo do Estado, mas é criar condições para que a base da pirâmide social tenha possibilidades, tenha acesso a ter uma vida digna. Porque saúde, educação, segurança, moradia, salário digno, não é privilégio. É uma questão humana. É um direito básico do ser humano. Marcos Dutra, nós vamos agora para o intervalo comercial. Na sequência, eu quero voltar falando com você exatamente sobre essa questão de políticas públicas versus desenvolvimento econômico. A gente vai aprofundar um pouquinho mais essas questões. Então, agora, a gente vai para um rápido intervalo. E, na sequência, a gente volta aqui conversando com o Marcos Dutra sobre a questão da história do mercado e da economia. Um minutinho só e a gente já está de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque Empresários em Destaque Oferecimento Euroconte Negócios Imobiliários Venda e locação de imóveis com segurança é aqui Renata Lasso Business Coach Autoconhecimento Autenticidade E visão estratégica Transformando potencial em resultado E Etecom Contabilidade Para nós, cada cliente é único Exclusivo como você Mais de 105 mil pessoas diferentes Que ficam bem informadas com notícias em tempo real E informação com credibilidade Uma média de 12 mil usuários ativos por dia Portal SB Notícias 14 anos no ar Você muito bem informado Com as notícias de Santa Bárbara e região Então ela desenvolveu uma pesquisa qualitativa Mostrando a embalagem para as crianças Você sabe o que é o funil de vendas e como ele funciona? Dicas de vendas, oratória e marketing Vocês sabem quais são as 5 habilidades de um extraordinário profissional de marketing? Vocês sabem o que é o ciclo de vida do produto? Eu espero que essa dica tenha sido útil para você Um forte abraço! Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque Que nesta terça-feira discute o desenvolvimento A história da economia e de mercado Quem está aqui conosco é o Marcos Dutra Professor de Filosofia conversando conosco Marcos, no final do bloco Eu pedi para que você fizesse uma contextualização Sobre a questão das políticas públicas Versus desenvolvimento econômico Como que isso na prática funciona? Olha, na prática funciona da seguinte forma O Estado como aquele que articula Sim O desenvolvimento da sua economia Com a distribuição de renda dentro da sua população Garantindo a todas e todos de modo indistinto O acesso aos bens fundamentais para a sua sobrevivência Isso é um princípio de uma economia sustentável E de uma democracia que é de fato inclusiva Porque a democracia não só perpassa aspectos políticos Mas também perpassa aspectos sociais e econômicos Nós podemos esquecer Legal! E todos dentro de um ambiente democrático precisam ser levados em consideração E o Estado que surge do contrato social entre os indivíduos Por isso que ele deve, no contexto democrático, representar essa população É aquele que por primeiro deve fazer essa articulação Entre o setor produtivo, os trabalhadores, os mais necessitados Garantindo o equilíbrio social Um estado de bem-estar social coletivo para que todos possam sair ganhando Mas você pode me perguntar Ué, mas numa economia de mercado a competição é fundamental Mas uma competição que não seja predatória Porque se a base da pirâmide social não tem renda Como é que ela vai fazer a economia girar? Se é ela que consome boa parte dos produtos que são produzidos Por exemplo, na nossa economia, na nossa agricultura É a base da pirâmide social que está ali Ajudando inclusive o pequeno empreendedor a manter o seu negócio E a manter os empregos que ele gera Agora, uma relação bem importante nessa nossa conversa Nessa nossa discussão é a relação E eu gostaria muito que você aprofundasse Entre religião e economia Como que elas se relacionam? Ao longo da história nós temos uma relação muito próxima Da economia com a religião Se nós pegarmos aí as sociedades antigas Os egípcios, os romanos Nós temos ali sociedades mitológicas Onde a religião tinha um significado social muito grande E isso passa também pelo universo da época medieval Mas nem sempre o lucro foi algo considerado válido socialmente Quando a igreja católica na Idade Média Tinha uma grande hegemonia política, social e econômica A gente não pode esquecer que era uma grande senhora feudal Os estados pontifícios estão aí historicamente Para a gente consultar e pesquisar A igreja condenava o lucro E o que é que surge na transição do medieval para o moderno Séculos 14, 15 A burguesia Que não é nem pobre e nem rica Uma classe média Mas naquela sociedade medieval Ela não tinha o devido espaço Daí que a burguesia A partir do comércio E depois o comércio marítimo Foi conquistando capital O que ela faz? Ela vai se aliar aos reis Para ter prestígio social E os reis para centralizar o seu poder Daí vai surgir as monarquias nacionais Porque o feudalismo já estava Desabando a Baixa Idade Média O poder da igreja também já estava diminuindo Tanto que depois nós vamos ter a reforma protestante E esses burgueses vão encontrar no protestantismo nascente Que questionava também esse discurso católico daquela época Vale lembrar do discurso católico daquela época Que condenava o lucro Dizendo que a igreja condena o lucro Mas a igreja vende indulgências Então a igreja lucra A igreja condena o nosso lucro Mas a gente tem que pagar tributos à igreja Então os reis vão se associar ao protestantismo Porque não vão querer mais pagar taxas para o Vaticano E os burgueses vão se associar também ao protestantismo Porque a riqueza no protestantismo tradicional É sinal de benção E daí nós temos uma convergência das ideias econômicas Com as ideias religiosas E isso se torna algo cultural E quando se torna algo cultural Determina o pensamento e a ação dos indivíduos Daí nós temos uma mudança de perspectiva histórica Social e econômica Que Max Weber vai trabalhar aqui nesse livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo Observando um dado interessante Como que o sistema capitalista desenvolveu de maneira diferente Em nações historicamente protestantes Como a Inglaterra e a Alemanha e os Estados Unidos E diferente em nações consideradas fortemente católicas Como Portugal Como por exemplo a Espanha E a própria Itália E ele vai traçar aqui todo um panorama Todo um estudo social, econômico e cultural Para dizer que o grande êxito disso Foi a união entre os princípios capitalistas Com os princípios religiosos do protestantismo tradicional Marcos, é interessantíssimo essa sua fala Eu queria acrescentar um conceito Gostaria muito que você falasse, se aprofundasse sobre Conceito de meritocracia Pelo que você falou Precisa ser olhado com distanciamento e equilíbrio? Sim, existe mérito Mas muitas vezes a meritocracia Ela é utilizada como pano de fundo Para legitimar a desigualdade social A fome, a miséria Situações desumanas A que muitas pessoas estão submetidas Não porque não tem força de vontade Não porque não aproveitaram oportunidades Mas porque nós não temos ainda uma sociedade Que realmente seja justa socialmente Dando a todos as possibilidades para uma vida digna Porque sempre a pobreza de uns O empobrecimento de uns Porque na verdade nós não nascemos pobres No sentido literal da palavra Nós somos empobrecidos socialmente E essa pobreza muitas vezes é a fonte de riqueza De alguém ou de um grupo Que se mantém no seu status social No seu status quo Em cima desse empobrecimento Das massas, por exemplo Da base da pirâmide social Que é o que leva, por exemplo Dentro da sociedade em que nós vivemos A essa tensão A esse conflito Que muitas vezes não é crítico Baseado em senso comum De considerar que defender políticas públicas Políticas de Estado Que levem as pessoas Os cidadãos em seu conjunto total Terem uma vida digna Que isso é um tipo de pauta Simplesmente populista Quando na verdade não é É um dever constitucional De qualquer Estado democrático de direito Que é garantir o bem-estar geral coletivo Então para muito além De qualquer tipo de partidarismo tolo Isso faz parte, sobretudo De uma economia que seja inclusiva A gente fala muito hoje em dia de inclusão Na educação tem a inclusão Dos chamados alunos especiais Na economia nós também precisamos Falar dessa inclusão A inclusão de determinadas parcelas Da sociedade Que um empreendedor consciente Sabe que determinadas parcelas Da sociedade podem ser vantajosas Economicamente se você oferecer serviços E produtos que vão de encontro À necessidade dessa população Que é o que muitas vezes Alguns bancos estão fazendo Nas suas campanhas publicitárias Basta a gente observar Pessoas negras Pessoas mais pobres LGBTs Que estão ali Sendo personagens principais Daquela peça publicitária Para dizer Olha, o banco também enxerga vocês Vocês também podem investir conosco Uma questão inclusiva É palavra-chave hoje em dia Além da questão ecológica Porque nós olhando aí Historicamente o mercado Na revolução industrial Não se tinha essa compreensão Tanto que boa parte Da poluição a nível global Também foi o resultado Desse crescimento econômico Predatório Que ali se desenvolveu Uma compreensão Que hoje nós temos Porque isso colocou em risco A nossa própria sobrevivência Eu penso que esse momento Aqui em que nós estamos Conversando sobre o assunto É o momento de levantar Essa reflexão Porque a base teórica Que nós estamos trabalhando aqui Ela deve provocar A nossa reflexão Para que a nossa prática Possa ser aprimorada Em termos de empreendedorismo Tanto o pequeno empreendedor O grande empreendedor A teoria valida a prática Orienta na verdade Dessa prática E a prática por sua vez Ela vai validar Essa teoria Ou muitas vezes Transformá-la É um verdadeiro processo Dialético Que nós precisamos adotar Porque o bom empreendedor Hoje A atitude empreendedora Hoje Ela precisa estar voltada Para essa criticidade Senão A gente deixa Perder as oportunidades E não obtém O sucesso almejado Marcos Eu preciso fazer Uma pergunta Mesmo que nós já estejamos Nos encaminhando Para os tempos finais Mas toda essa reflexão Econômica Que você nos coloca aqui Ela reflete Diretamente Na política E aí a questão Que eu coloco Para você Votar bem Com consciência Faz diferença Faz a diferença Em termos políticos Sociais E econômicas A gente não pode esquecer Quando a gente vota Consciente A gente vota Sabendo em quem Nós estamos votando E no plano de governo Que nós estamos votando Então A gente precisa pesquisar Claro Um bom candidato Candidata É aquele que apresenta As claras E permite ser questionado E permite o debate Porque isso fortalece A própria democracia E a pessoa tem a possibilidade De apresentar de diversos modos As suas ideias As suas propostas Isso faz a diferença E pensando no contexto atual Que nós estamos vivendo De alta na inflação E o quanto isso gera impacto Na nossa vida Nós não podemos esquecer Sem dúvida alguma Que o preço do arroz Do feijão E do pão Passa Pela economia Que é atingida De modo direto Pelas decisões políticas Agora Só aprofundando um pouco Essa reflexão Quando você fala De discursos E propostas Precisa ser analisado Um pouco mais Ver se o discurso E a proposta Ela tem uma relação Coerente Com o histórico de vida Porque eu posso chegar aqui E fazer propostas lindas Maravilhosas E investigar o histórico Do candidato Qual é a sua equipe Se são propostas Plausíveis E para problemas Complicados Fique sempre com o pé Atrás Com respostas Muito rápidas Mágicas E fáceis Porque caminhos fáceis Podem muitas vezes Nos levar Economicamente Socialmente Politicamente A caminhos Obscuros É a mesma coisa O empreendedor Para você investir Você precisa saber Dos riscos Das consequências O ônus E o bônus Para você fazer Com segurança O voto É um investimento Que nós fazemos Enquanto empreendedores Do nosso próprio Regime político Se nós não soubermos Levar em consideração Essa visão geral A gente pode Muitas vezes Dar um voto De confiança Com paixão E não com razão E daí as consequências Podem ser muito graves Marcos Dutra Eu quero demais Agradecer a sua participação Realmente uma aula Uma aula magna Eu diria E gostaria muito Que você fizesse As suas considerações Finais Em relação A essa riquíssima Meia hora Que nós tivemos A oportunidade Aqui de conversar E com certeza Esse conteúdo Será consumido Por muita gente Espero que ele Seja explorado Inclusive Pelos professores E educadores Porque realmente Foi uma grande oportunidade Para todo mundo Que terá acesso A esse conteúdo Obrigado mais uma vez Querido Eu agradeço Ao Anderson A toda a Rádio Brasil Pela possibilidade Espero ter Agregado Aos nossos Telespectadores Pequenos E grandes Empreendedores Pessoas que Querem empreender Também Não esqueçam Sempre Que a base Teórica Ela é fundamental Ela é a referência Para que a nossa Prática Seja segura Dentro da economia Agradeço Essa oportunidade Espero Voltar mais vezes Claro Fico aqui Disposto a isso E que vocês Todos Possam Usufruir Desses conhecimentos Que nós tratamos Aqui No dia a dia De vocês Vocês tenham Certeza Que grandes Transformações Irão acontecer Maravilha Querido Obrigado Saúde Paz Deus abençoe Sempre Você e sua família Obrigado Muito obrigado Você acabou De assistir aqui Mais uma edição Do programa Empresários em Destaque Fique aí Atento aos nossos Canais Para receber Outros conteúdos Um forte abraço Para você E até mais E até mais E até mais